Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje temos aqui uma chave mini ATS, é uma chave de transferência automática. Aqui está o modelo dela, G2R63 para 63 amperes. Ela tem duas posições, a 1 e a 2, ela funciona no modo automático ou manual e ela simplesmente mantém sempre, ela tem duas alimentações, no 1 e no 2, e aqui está a saída dela e ela vai manter como prioritária sempre a entrada 1 e se ela falhar, ele vai chave automaticamente para a entrada 2 e quando retornar a alimentação na entrada 1, ele automaticamente volta para a 1, então a 1 é entrada prioritária e ele vai manter sempre por ela. Ele veio aqui também com um pedaço de trilho din, aqui está a caixa dela, com o modelo dela, da marca AGEIA, comprei lá do AliExpress, eu estou vendo muitas marcas chinesas aqui entrando no mercado aqui, como a ATAIXI, a TONZEN e outras marcas também aí. Entrando aqui no nosso mercado, a SHINT também. Aqui está o manual dela, ele mostra ali que ele tem um tempo de transferência menor que 50 milissegundos, tá? Ele é para 220 volts, mas eu vou testar aqui ele em 127. Aqui está o sistema de fixação dele. Ele não fica muito firme aqui no trilho din, talvez tenha que ter algum adaptador ali para fixar ele melhor. Tá? Ele fica um pouco solto, mas ele não cai do din, pelo menos. Aqui eu já fiz uma ligação, então eu só tenho uma entrada de alimentação no caso aqui, então eu derivei para as duas entradas, ele passa o primeiro por um disjuntor para a gente simular o desligamento dele. O do lado esquerdo está entrando na entrada 1, no N1 e A1, que seria a entrada principal, né? Então pode ser a rede da concessionária, aqui na rede secundária pode ser uma rede de um sistema de energia solar, repare que está ligado na entrada 2, e aqui embaixo fica a saída para as cargas, né? Então uma fonte de alimentação secundária seria menos confiável, né? Seria só para ser acionado em caso de falha da primeira da primeira entrada de energia. Aqui eu liguei agora a entrada 1, repare que ele tem um LED indicador, que é bem importante, né? Para a gente saber se tem alimentação na entrada 1, ele já fica aceso aqui o LED da entrada 1 e da saída está 1 também. Então eu tendo aqui a entrada 1, já tenho na saída atenção, eu estou usando aqui uma fase 127 neutra, né? Que é a minha alimentação aqui, mas ele funciona também com duas fases 127, seria 220 no caso. Ó, liguei agora a entrada 2, que seria a nossa fonte de backup, né? Nossa alimentação de backup, e ele acende o LED 2 aqui. Ele acende meio fraquinho ali, parece que ele tem uma divisão no LED, mas eu não vi ele acender inteiro, tá? Só acende, tá? Aqui eu estou usando ele no modo automático e ele está selecionado para entrada 1. Se tiver no modo automático, eu não consigo chavear manualmente, porque ele tem um motorzinho dele, não deixa ele fazer o chaveamento. Então eu coloquei para manual aqui e alterar manual aqui e alterar ele manualmente, ó. Continua ON a saída. Agora eu vou desligar aqui a entrada de número 2, né? Repare que caiu a saída, então sempre que eu deixar manual, eu não vou ter esse chaveamento automático dela, que é o que é importante para nós, né? Deixa eu deixar, deixei ligado as duas, as duas entradas, coloquei para o ajuste automático. Tá, e agora nós vamos simular que caia aqui a entrada principal, né? Ó, quando isso acontece, ele já trocou para 2 e manteve ON a saída. A entrada 1, sempre que tiver tensão na entrada 1, ele vai manter a alimentação para as cargas a partir da alimentação 1. Agora eu coloquei aqui uma lâmpada para a gente ver o quanto pisca aqui, né? O quanto que interrompe. Quando a gente muda da 1 para 2, repare que ele dá uma boa piscada, mas quando a gente retorna para 1, ele praticamente não tem tempo nenhum de transferência. Repare que ele nem piscou a lâmpada, né? Agora eu vou voltar para backup também, dar 1 para backup, dar 1 para 2, né? Ele dá uma boa piscada aí. Agora eu coloquei em 220 aqui, duas fases, 127, ele está funcionando normalmente também. Ele deve funcionar também com uma fase 220 com neutro. Aqui eu tentei fazer um teste para capturar o tempo de chaveamento dela, mas o meu osciloscópio não permite fazer essa medição corretamente. Então é isso, pessoal. Achei bem interessante trazer essa chave aqui, que é uma mini chave de transferência automática. Não conheci ainda, não encontrei nenhum fornecedor brasileiro com esse tipo de chave. Acredito que tenha, né? Mas na lateral dele ali tem um adesivo onde a gente pode tirar e acoplar os outros polos, né? Se você quiser usar ali para trifásico, tem também essa opção. Eu não encontrei nenhum tipo de contatos auxiliares assim para você fazer alguma automação com contactores e tal. Talvez tenha, né? Que seria uma boa também para automatizar melhor os sistemas aí. Até para quem usa para sistema de energia solar, seria uma alternativa também. Certo, pessoal? Esse vídeo era isso. Vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.